A logomarca Santiago 2023, com a Cordilheira dos Andes ao fundo. Atletas aglomerados com a bandeira do Brasil. Em letras brancas, 343 medalhas conquistadas. Primeira medalha, Patrícia Santos. Abaixo, a contagem de medalhas em ordem crescente. Na sequência, sorridentes, atletas de diversas modalidades, fazem poses com medalhas e pelúcias. Lê-se, maior medalhista do Brasil com oito ouros, Douglas Matera. Lê-se, centésima medalha, Rebeca Silva. Sequência de atletas, homens e mulheres com medalhas. Nos pódios, durante os Jogos, para Pan-Americanos. Lê-se, Samuel Conceição. Recorde mundial nos 400 metros T20. Lê-se, do centésima medalha, Tomás Matera. Atletas posam para fotos, mostrando medalhas. Atletas mordem as medalhas e sorriem. Atletas se abraçam, sorriem com medalhas e pelúcias em mãos e fazem uma dancinha para a câmera. Imagens de atletas na pista de atletismo. Lê-se, trecentésima medalha, Rogério Oliveira. Sequência de atletas sorridentes e de braços abertos. Eles exibem com orgulho as medalhas conquistadas na competição. Um atleta cadeirante arremessa uma bola de basquete e faz uma cesta. Um atleta de tiro ao arco dispara uma flecha. Um atleta exibe a medalha e sorri. Logomarca dos Jogos para Pan-Americanos de Santiago 2023. Legenda Adriana Zanotto